Olá, começa mais uma edição do CINOTÍCIAS com as principais informações de Linhares e região. Confira nesta edição. Janeiro de 2016 foi um dos menos violentos em Linhares nos últimos anos. Muita gente fugiu da folia para curtir um carnaval com tranquilidade. Em Linhares, as opções são muitas. No sul do estado, o chamado para a doação de sangue nesse período de carnaval foi atendido pelos voluntários. Estiagem prejudica a produção de abacaxi em Marataízes. Confira a programação de carnaval do nosso litoral Capixaba nesta segunda e terça-feira. Polícia Rodoviária Federal já prepara a fiscalização da BR-101 na volta para casa após o carnaval. E o esporte é assunto para o nosso cronista Altemar Félix. Estas e outras informações a partir de agora no CINOTÍCIAS. Linhares se vê aqui. Enquanto a maioria dos brasileiros conta os dias para a chegada do carnaval para cair na folia, há quem prefira um pouco mais de tranquilidade. Aqui em Linhares, opções não faltam. Confira na reportagem de Juliana Dias e Marcelo Nascimento um cantinho especial no município. Muita gente aproveita os dias de folga para viajar e curtir o agito do carnaval. Mas nem todo mundo entra no clima da folia e prefere lugares mais calmos, longe do barulho dos trios elétricos. E opções não faltam aqui no norte do Espírito Santo. Hoje nós vamos conhecer um cantinho de Linhares que atrai turistas da região e também de outros estados. Eu estou falando do nível a lazer rural. Para quem quer tranquilidade neste carnaval, esse é o lugar. Aqui é possível ouvir o canto dos pássaros, se refrescar na lagoa e apreciar a bela natureza. Um convite e tanto para o descanso. O turista Jucolatina trouxe toda a família para passar os dias de folia assim, na sombra e água fresca. Ficou a tranquilidade, né? Natureza, sair fora do barulho e ficar com os amigos e família. O Nivea foi projetado para ser um carnaval tranquilo, um carnaval com segurança, curtindo a natureza. É um carnaval bem caseiro, bem tranquilo. O Nivea fica a 30 quilômetros da sede do município de Linhares. Para chegar ao local é preciso deixar a BR-101 e depois seguir em direção ao Córrego Farias. De lá são mais alguns quilômetros de estradas de terra até a Lagoa Durão. E logo na entrada o visual é encantador. Esse linharense que mora em Londres trouxe amigos de outros estados para passar um dia de carnaval nesse paraíso. E a gente veio para cá hoje e a intenção é amanhã ir para uma dessas praias por aqui, né? Desperdiçado. Animou? Mas aí vai uma notícia não muito boa. A pousada está lotada. Só o camping que ainda tem algumas vagas. A opção também é vir e passar o dia. Pois é, outra opção de tranquilidade nesses dias são as lagoas aqui da região. Além da praia de Três Pontas e do Parque Municipal da Lagoa, existem também cabanas abertas ao público na Lagoa das Palminhas e Lagoa Nova. Bom, se quiser também fugir para um lugar mais distante, existem as montanhas na região de Japira e São Rafael. É só programar o roteiro. Ciclovias em Linhares têm sido usadas como estacionamento por condutores. A situação tem incomodado os praticantes do ciclismo e vários flagrantes foram registrados. Estas imagens foram feitas durante a semana no bairro Araçá e em outros pontos aqui da cidade. São carros, caminhões e motos estacionados em plena ciclovia, forçando o ciclista a ir para o meio da rua, se expondo aos riscos. A Prefeitura de Linhares anunciou que irá investir mais de 700 mil reais na construção de ciclofaixas por toda a cidade. Mas, pelo jeito, terá também que investir na educação para o trânsito. E por causa do maior movimento nas estradas durante o carnaval, a Secretaria Estadual de Saúde intensificou a campanha para reforçar os bancos de sangue. No sul do estado, muita gente atendeu o chamado para a doação. Adílio e Camila são namorados e praticam uma ação importante. Eles são doadores de sangue voluntários. Adílio tem 25 anos e doa sangue desde os 18, pelo menos três vezes ao ano. Eu achava que era uma questão de responsabilidade civil, as pessoas precisam doar sangue, é uma necessidade de todos, ninguém sabe o infortuno que pode ter no futuro, então eu quero fazer minha parte sempre. Camila, por sua vez, tem 24 anos e confessa. Começou a doar sangue por influência do namorado. Meu namorado me convidou a ser uma doadora e depois eu criei consciência que doar é importante para salvar outras pessoas. Mas o caso dos dois é exceção. Apenas 20% dos doadores no Brasil são espontâneos. 80% fazem a doação apenas quando um parente ou amigo precisa. O problema é que nos bancos de sangue a necessidade é constante. Somente o Hospital Evangélico em Cachoeiro atende a uma demanda de 16 municípios da região. Nesse período de férias são realizadas ao dia 15 doações, sendo que o ideal seria que houvessem 45 doações por dia. O ideal seria que cada doador criasse sua rotina de doar pelo menos duas vezes ao ano. Se tivéssemos essa rotina, a gente não passaria por tantas necessidades, não faltariam tanto sangue como costuma faltar e a gente está tendo que fazer apelo para a mídia, para nos ajudar a incentivar a população a ser doadora. Na Santa Casa de Cachoeiro, a situação é a mesma. Nesse período de férias, as doações caem em torno de 30%, sendo feitas em média 10 doações ao dia, enquanto que o ideal seria que houvesse 30 doações. Cada doação leva em média 4 dias para estar liberada para o paciente receber. Então a gente precisa ter o estoque abastecido para atender as demandas. Não dá para esperar alguém precisar para vir fazer a doação. Além das férias, outros fatores atrapalham as doações. Os mitos. Quem doa sangue uma vez tem que doar sempre? Não, não é regra. A pessoa pode doar uma vez e retomar a doação depois de seis meses, depois de um ano. Não é obrigatório. E a agulha grossa é tão terrível assim? A agulha realmente é grossa para que não seja demorado o processo de doação, que atualmente leva em média 5 a 7 minutos. E ela também é muito afiada, lubrificada. Então é mais uma ardência do que uma dor. Um ato individual que faz muita diferença. Apenas uma bolsa de sangue pode salvar até quatro pacientes. Para os doadores, a satisfação de doar vida. Acredito que realmente é uma sensação de dever cumprido. De saber que está ajudando alguém, independente de quem seja a pessoa. E que você está fazendo a sua parte para contribuir para o futuro. Pessoalmente eu sinto prazer por estar contribuindo de alguma forma para salvar vidas. E também não interfere nada na minha vida depois. Vem aqui rapidinho, doa e vai embora. Primeiramente conscientizar as pessoas que poderia ter uma campanha incentivando as pessoas a virem. E esquecer esse mito que dói, porque como a enfermeira mesmo disse, a agulha é bem lubrificada. É só uma ardênciazinha. E pode vir doar sangue que você vai estar doando vida. Forte abraço. Confira agora como fica a terça-feira de carnaval em toda a região. Veja a previsão do tempo. Terça-feira de sol, entre poucas nuvens. Em Linhares as temperaturas variam entre 21 e 35 graus. Em Colatina a mínima será de 20 e a máxima de 36. São Mateus mínima de 22, máxima 33 graus. Em Vitória as temperaturas variam entre 23 e 34 graus. Daqui a pouco, depois do nosso intervalo, o mês de janeiro de 2016 foi um dos menos violentos em Linhares nos últimos anos. É um minutinho só, nós já voltamos. Autoridades do setor de segurança pública comemoram a redução na violência aqui em Linhares no mês de janeiro. O número de homicídios que vinha caindo desde o ano passado baixou ainda mais no início deste ano. Finalmente, uma boa notícia das polícias de Linhares para a população, que já não aguenta mais informações sobre diversos crimes, entre eles o de homicídio. O mês de janeiro foi menos violento em relação ao ano passado. Na Delegacia de Crimes contra a Vida, esse é um resultado a se comemorar. O delegado da pasta confirmou os números que já são oficiais. Felizmente, conseguimos reduzir a estatística. Apesar de, desde o início do ano já, trabalharmos para isso, o resultado começou a chegar em meados e final de 2015 até a presente data. Felizmente, tivemos a redução drástica e isso é um resultado do nosso trabalho que nos deixa muito felizes. No ano passado, foram 80 homicídios. A maioria, como autoria conhecida e muitas prisões, acusados que foram presos revelaram os mais variados motivos para tirar a vida. E um detalhe, o que mais se repetiu é visto como motivação fútil. Mas o que contribui para a redução está bem claro para o delegado André Jareta. A contribuição da sociedade, da população é essencial. Isso, inevitavelmente, contribui, nos auxilia para o bom resultado. E a parceria que foi empregada aqui em Linhares, entre as polícias, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, a Guarda Municipal, que tem colaborado. Então, todas as instituições que trabalham na segurança pública, em prol da segurança pública, se uniram para melhorar o cenário da cidade. Felizmente, agora estamos tendo resultado. O trabalho em conjunto envolve a Polícia Militar, Civil e Rodoviária Federal, além da Guarda Municipal da cidade. Um por todos e todos por um. Como resultado, a polícia nunca apreendeu tanta droga. Vários quilos de maconha, cocaína e crack foram tirados de circulação. A investigação policial concluiu que, quanto mais prejuízo no comércio de entorpecentes, menos vítimas de mortes violentas apareceram. O delegado disse que espera um ano marcado por muito trabalho para continuar reduzindo os números. Ainda é muito cedo, né, para a gente fixar esse diagnóstico. Agora, a polícia está fazendo a parte dela. Estamos trabalhando arduamente, todos os dias. A sociedade tem acompanhado as prisões, as apreensões. E esperamos não parar, né, esperamos que possamos continuar e que a população continue e cada vez mais confie e colabore com o nosso trabalho policial. A população teve participação especial em todas as prisões do ano passado e apreensões. A polícia civil reiterou que os moradores são os principais combatentes do crime e lembra os telefones de contato. Em questões de urgência, sempre o ideal é o 190 que a polícia militar faz esse trabalho preventivo. Tem o disco de denúncia, né, da Secretaria de Segurança, que é o 181. Quando a pessoa não quer se identificar, né, pode passar informação com segurança para que nós possamos posteriormente verificar. E eu sempre digo que a delegacia está de portas abertas. Quando a pessoa tiver alguma informação, pode vir aqui, nos procurar, que será bem atendido. E o que nós queremos é auxiliar a população e deixar a cidade mais segura. Boa parte desse resultado também pode ser atribuído ao trabalho das polícias, né, o trabalho conjunto nas operações que têm sido realizadas pela cidade. Que a violência continue a diminuir. E por causa do carnaval, o comércio fica fechado também nesta terça-feira aqui em Linhares. As lojas voltam a abrir na próxima quarta-feira de cinzas ao meio-dia, enquanto os supermercados reabrem às oito horas da manhã. Os bancos também só reabrem na quarta-feira de meio-dia às quatro horas da tarde. Agora chegou a hora da gente falar de esportes com o nosso cronista Altemar Félix. Sim Esportes. Oferecimento H&E Esportes e Mecânica do Trevo. Gente, estamos no clima do carnaval, então os lembretes são importantes para vocês que gostam de esportes anotarem em suas agendas, hein. Primeiro, 13 de fevereiro, Linhares Futebol Clube e Esporte Clube Linharense, Estádio Joaquim Calmon, Campo da América, o jogo histórico. A primeira partida entre os dois representantes da cidade, agora no Capixabão de Futebol Profissional 2016. Eu já antecipei que o Linharense pretende fazer algumas promoções especiais para este jogo, inclusive envolvendo diminuição no preço do ingresso, mas tudo ainda precisa ser oficializado. No Esporte Amador, logo no próximo dia 21, tem a abertura da Taça Verão de Futebol Amador e também a Copa Japão de Jiu-Jitsu no ginásio de esportes do bairro da Conceição. Futebol Amador vai ser com jogos em três campos, entre os quais o do Vasquinho e também o do Nacional do Aviso. Tudo isso com cobertura da equipe esportiva 1920, da Rádio Cultura, que é aqui da Rede Sim, do Tabelinha Esportiva. Vamos transmitir o jogo do dia 13 entre Linhares e Linharense, a partir do horário de almoço, com o programa Ao Vivo, lá do Campo do América. Você não perde por esperar. Bom descanso! E muita folia promete agitar os balneários aqui da região nesses últimos dias do Carnaval. Em Pontal do Ipiranga, a principal atração é a cantora Flávia Mendonça nesta segunda-feira. Na terça, tem Ases do Forró, João Vítor e Vinícius e o DJ Décio Vieira, que animam a galera. Em Povoação, a banda de Quebrada e Circuito Sertanejo fazem a festa nesses dois dias. Já em Regência, a grande atração é mesmo o Trilfo Bica. E a Polícia Rodoviária Federal volta a redobrar as atenções da BR-101 nesta terça-feira. É que a volta para casa já começa para muita gente e o trânsito vai se intensificando. Radares foram posicionados em vários pontos para tentar flagrar condutores mais apressados. Este ano, com a lei um pouco mais rígida, a lei de trânsito, cada viatura está equipada com etilômetro ou bafômetro. Motoristas flagrados com qualquer quantidade de álcool no sangue têm a CNH apreendida, o carro fica retido, além de ter que pagar multa de R$ 1.915. Veículos de grande porte estão com circulação proibida das 4 da tarde à meia-noite desta terça-feira e das 6 da manhã até o meio-dia da quarta-feira de cinzas. Tudo para garantir um melhor fluxo que na rodovia BR-101. No sul do estado, o município de Marataízes se destaca pela produção do abacaxi. Este ano, a estiagem prejudicou as lavouras. O prejuízo só não foi maior por causa da venda do fruto para indústrias do Nordeste. A maior produção de abacaxi do Espírito Santo está concentrada em Marataízes. Seu Manuel é filho de um dos pioneiros da implantação da cultura na região. Apesar das dificuldades provocadas pela estiagem e das expectativas de queda na produção, no ano passado, sua safra foi de 400 mil unidades. A produção de abacaxi em 2015 chegou a 30 milhões de frutos que foram comercializados por todo o país. São cerca de 2 mil famílias de produtores que são beneficiadas diretamente aqui em Marataízes. Mas apesar dos números, segundo seu Manuel, houve prejuízo na qualidade do produto. E o que salvou o agricultor da região foi a comercialização no abacaxi com indústrias de Sergipe e Bahia. A sorte ainda da região nossa aqui que teve indústrias de outros estados que compraram o fruto aqui na região e foi bastante aceito na indústria. E isso ajudou muito para diminuir a quantidade de fruto pequeno que não teria consumo aqui no mercado local. Acreditando no sucesso, seu Manuel resolveu ousar e criou uma nova alternativa de produção, com mudas importadas do Pará. O resultado foi este, uma nova safra, com abacaxi de excelente qualidade que poderão ser colhidos em poucos dias. Aqui, como vocês viram aqui, eu tenho uma lavoura aqui que foi mudas que eu trouxe do estado do Pará. Eu tentei plantar para me colher num período fora da safra daqui. E graças a Deus está dando certo, estou colhendo uma fruta, um padrão bom e fora da época. O período agora de safra, já terminou a safra 2015 e eu estou começando a colher essa lavoura aqui agora. Segundo o secretário de Agricultura de Marataízes, o produtor, que vem vencendo a crise com dificuldade, vai poder também contar com apoio em insumos e maquinários. Na próxima safra, nós vamos incentivar com um projeto que já está na minha mesa, com adubos, calcários, talvez até mudas de abacaxi. E assim, esta edição do Sin Notícias está terminando. Você pode, claro, contribuir com o nosso telejornal enviando sugestões de pauta para o e-mail pautalinhares.redesim.com. Veja o nosso conteúdo nas redes sociais facebook.com.br tvsinlinhares ou direto no canal no YouTube. E o nosso telefone é isso aí, 3373-2000. Obrigado pela sua audiência. Até a nossa próxima edição. Sin Notícias, Linhares se vê aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho